Aí aqui em Santa Catarina também, ó Após sumiço misterioso de cigarros e isqueiros em supermercado Opa! Homem é encontrado morando no telhado do estabelecimento Pá! O boneco morava no telhado? No forro! E pegava um crivinho e subia E o isqueiro, quem chama a atenção é a quantidade de isqueiros Como é que ele perdia os isqueiros se ele morava no telhado? Tu pega um, dois, tá, perdi uma, tem o outro Tá o bique ali, amarelo Ele roubava de um e um O bique vermelho Ele furtava de um pra não chamar atenção Tá, mas por que ele não pegava só um e ficava dormindo no telhado e pitando quietinho? O proprietário do mercado acionou a polícia militar relatando que aconteceu um disparo de alarme Imagina o cara tá há dias ali metendo cigarro e isqueiro E a polvo toca o alarme e ele pensa Pá! Me fudiu Pá! Me fudiu Vou me pegar Se escondeu Através das câmeras E é alto, né? O cara fica surdo dentro de um lugar que tá E o cara apavorado Tu tá louco Desnorteia, né? Vai E ele já fez Tipo que faltou isqueiro Descia e roubava mais um Nervoso Cada vez que o alarme tocava ele tinha que pegar mais Após as viaturas da PM chegarem ao local onde foi realizado um cerco Não se encontrou ninguém Cerco ou circo? Um cerco Os caras fizeram um cerco ao mercado Entraram no mercado com lanterna, com as armas, com a lanterna Não acharam nada Não tinha ninguém dentro Ninguém Mas aí o homem foi encontrado no telhado Com um posto de dinheiro, cigarros e isqueiros Era o negócio dele Um dinheirinho, um cigarrinho e um isqueirinho Não precisava Coleção na esquerda Imagina, que vacilo tocar o alarme, né, cara? Porque ninguém ia saber, né? Ia saber Eu queria ficar ali Porque o que o dono do mercado pensa? Ele pensa que é quem? Que é o abobadinho da rua Que tá roubando Era mercado, não era um bar Não, mercado Ah, então ele tinha comida infinita Ele podia ficar quanto tempo ele quisesse Tu podia morar lá eternamente O homem de 32 anos, nossa irmã Foi preso em flagrante A sua identidade não foi divulgada Tu imagina, cara Se a banda Chandelle sobe pra um telhado no mercado Não, eles não conseguem subir, né? Não, mas Primeiro isso Um dia deixaram uma escada Só se vê um elevador Tava rolando negócio e eles entraram Imagina eles de noite, cara Fazendo aquela coisa que todo mundo quer fazer Direto na doçura Eles já vão lá Pá, pegou o período da Páscoa Reto nos ovos da Kinder Pendurado Kinder e Kit Kat Chandelle Ah, hoje Ô, Nilton Hoje a gente podia ver lá o Se sai uma pizza Tem um forrareirozinho Pra te fazer uma pizza, né? E aí eles ficam Um dia comendo, cara Ô, Nilton Não pega a hagedose no ovo, não Pega o Pega aquele O Galak Pra mim Aquele Eu quero o Galak Porque o Dojo não consegue descer mais E o Nilton que desce pra uma corda Um troço O Dojo tá que nem a Sofia lá em casa Pra virar na cama Tem que levantar Tem que puxar pelo braço Pega a saladinha aquela Pronta já lavada Pra nós dar uma baixadinha Maionese, né? Salada e maionese Hoje eu não vou comer doce Hoje eu vou comer uma saladinha Aí vem a maionese Torta fria Sonho que sobra do outro dia Pãe Sonho Porque o sonho é frito É fácil de comer Tem recheio E bem açucarado Tem a parte da facilidade Pro comer Não pode ter muita embalagem Né? Esse dia eu comprei um troço Um troço doce Que era uma casquinha Assim, uma massinha Com um recheio de baunilha Que era de plástico Aí tu rosgava o pacote Dentro do pacote Tinha o troço Dentro do pacote Muito difícil Pã, não O cara já larga Bola na Maria Rasgou Bolou Meteu Comeu Pum Coca-Cola Já Dá um susto Nas veias do coração E a felicidade Impera